É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, para a gente dar a nossa abertura oficial da campanha da Voz deste ano de 2021, no meio dessa pandemia toda. Nós já estamos na 23ª edição, com esse grupo da organização aqui maravilhosa dessa campanha. E, mais uma vez, nós estamos contando aí com uma participação multidisciplinar, envolvendo professores e alunos da fonodiologia, da otorrinolaringologia e da música. Então, eu queria convidar a professora Vilma Anselmo Lima a falar um pouquinho sobre a participação do otorrino, né, professora? Espetacular, professor Edwin. Estamos vendo mais um belo exemplo de multidisciplinaridade atuando em mais uma campanha da Voz. Vamos chamar a professora Lilian Ricks, que é docente da fonodiologia, que vai nos contar um pouquinho sobre a história da campanha da Voz. Essa campanha, ela começou em 1999. Nós já estamos na terceira campanha. O nosso professor José Antônio de Oliveira aceitou esse desafio, para que, então, junto com a sociedade brasileira, na época de otorrinolaringologia e com a sociedade brasileira de fonodiologia, trabalhar com assistência, educação e ensino sobre o cuidado com a voz. Tivemos diversas campanhas assistenciais que pudemos, sim, juntos, não só promover o ensino à cultura, mas também a assistência a esses pacientes. Temos hoje, agora, o Dia Mundial da Voz, que foi um exemplo que foi criado pelo Brasil e que disseminou no mundo inteiro, hoje, o Dia Mundial da Voz. E para falar mais um pouquinho sobre a nossa campanha, eu chamo a professora Aline Wolff, fonodióloga, professora do curso de fonodiologia. É com você, Aline. Eu gostaria de dizer que, esse ano, infelizmente, a gente não está na praça, como é de costume. A gente está próximo da população da campanha educativa, a gente faz triagens de vozes lá na Praça 15, normalmente. E, esse ano, infelizmente, isso não foi possível em função da pandemia, mas a gente tem certeza que, no próximo ano, a gente vai conseguir estar lá, junto à população. Eu queria, agora, chamar a professora Tatiane Jorge, que é professora, também, da fonodiologia, do curso de fonodiologia, do Departamento de Ciências da Saúde. Obrigada, Aline. Eu queria dizer, então, que, em função dessa pandemia, a gente fez um preparo, aí, de materiais educativos. A ideia é que a gente atinja o maior número possível de pessoas com essas orientações que vão ser fornecidas. Um especial destaque que a gente quer dar para os profissionais da voz, para que nos acompanhem, observem todas as dicas que vão ser postadas, né? Professores, advogados, músicos, operadores de telemarketing, nos acompanhem, porque a gente entende que as orientações vão ser muito legais. Para falar sobre essas orientações, que vão estar em algumas páginas específicas, eu passo a palavra para a aluna de fonodiologia, Tamires. Olá! Em nome de toda a Liga Acadêmica de Fonodiologia, eu gostaria de agradecer a oportunidade incrível de fazer parte da 23ª Campanha da Voz. Aproveito também para convidá-los a conferirem todo o conteúdo que elaboramos em conjunto para auxiliá-los na conscientização dessa campanha. Passo a palavra para a aluna Raquel, da Otorrinolaringologia. Olá! Estou aqui em nome da Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia da faculdade. Nós queremos agradecer também o convite para participar dessa campanha. Em conjunto com os professores e com a Liga de Fonodiologia, nós faremos várias postagens ao longo dessa semana para conscientizarmos e orientarmos a população sobre a voz. Então, não percam! Gilka, você poderia comentar qual vai ser a participação do pessoal da música nessa campanha? Sim, o canto tem a voz como instrumento e esse instrumento, composto por corpo, mente e espírito, demanda essa equipe multidisciplinar para o desenvolvimento deste profissional. E assim, apresento agora a que foi nossa aluna de canto, Bruna Prior, e que hoje é mestranda da Fonodiologia. E é com muita alegria que eu venho aqui também fazer parte dessa divulgação do Dia Mundial da Voz e dizer que nessa multidisciplinaridade a gente é capaz de unir a ciência e a arte como aliado na promoção da saúde e do bem-estar de cantores e também de todos aqueles que amam a voz cantada. Eu passo a palavra novamente para a professora Ilka. Vocês poderão assistir ao final desta live uma apresentação dos alunos da disciplina Pedagogia da Voz, do curso de canto no Departamento de Música, que é composto por alunos de canto, outros instrumentos, e também de vários alunos de outros cursos do campus de Ribeirão Preto. E nós vamos apresentar Dona Nobis Pachem, que quer dizer Conceda-nos a Paz, de autor desconhecido e é um cânone a três vozes. Então, como vocês podem ver, pessoal, nós estamos com a semana carregada de programação cultural, educacional e científica. Nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook das Ligas. Nós teremos uma diversidade enorme de conteúdo para todos vocês. Então, nos acompanhem, nos prestigiem e uma boa semana da voz a todos nós. Alamo, Amartes Pachem, Pachem, Alamo, Amartes Pachem, Alamo, Amartes Pachem, Conal a vis-a-ce 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 Dona nobis pace